Joaquim, acho que há décadas se fala do fim do mainframe e o que a gente tem visto e até com o lançamento do Z15 é a interconexão entre o mainframe e a computação em nuvem. Como que está esse mundo? Como que as empresas têm respondido a isso? Bem, se a gente olha o comportamento dos nossos clientes em termos de capacidade de processamento no mainframe, a gente percebeu aqui no evento que ao longo dos últimos 10 anos a capacidade de processamento em mainframe cresceu mais de 350%, isso mostra uma tendência de alta. Agora o ponto que você está colocando é extremamente relevante. A gente está num momento em que grande parte das empresas tem se utilizado da nuvem principalmente para ter muita agilidade e flexibilidade na entrega de novos serviços para os seus clientes. Quando a gente fala de nuvem, 20% das cargas que rodam hoje no mundo já estão na nuvem. Mas esses 20% de cargas que estão na nuvem hoje são cargas que ou nasceram na nuvem ou são cargas não tão críticas que foram facilmente portadas para a nuvem. A gente entra numa fase nova agora e a fase que a IBM vem se preparando que é a fase em que a gente está levando as cargas legadas para a nuvem. 80% dos dados representam essas cargas legadas. E esses dados são extremamente importantes porque são dados sobre os quais operação de empresas como grandes bancos, seguradoras, empresas de telecomunicações, grandes varejistas e governos pelo mundo inteiro são dados valiosos que eles possuem e que podem utilizar para oferecer melhores serviços aos seus clientes. E por conta disso e por conta do feedback que a gente vem recebendo dos nossos clientes a IBM tomou a decisão de, na inovação que a gente está aportando dentro da máquina Z15 incluir esse componente de integração com as multi-clouds híbridas. A partir daí a gente consegue não apenas disponibilizar dados que estão hoje no mainframe para aplicações que estão na nuvem, como trazer containers que foram desenvolvidos fora do mainframe para rodar dentro do mainframe ou mesmo em ambientes Linux a gente ter containers que foram desenvolvidos dentro do mainframe e a gente poder levar isso daí para a nuvem. Então o que a gente está dando para o cliente é uma total independência de plataforma para que ele com mais flexibilidade tenha mais êxito ao disponibilizar novos serviços aos seus clientes. E quais dificuldades as empresas enfrentavam ou enfrentam ao levar os workloads do mainframe para a nuvem? E como que fica a questão da segurança? Então, você tocou aqui na questão da segurança. A questão da segurança é extremamente importante. Dados que estão no mainframe são em geral os dados mais importantes que as grandes companhias têm. Ninguém quer expor esses dados porque impacta o negócio, impacta a imagem das empresas. Por conta disso, a IBM tomou a decisão já na geração Z14 de nossas máquinas de incluir o que a gente chama de criptografia pervasiva. Através de um simples chaveamento você consegue criptografar toda a informação que está dentro do mainframe, a informação que esteja parada ou em movimento. O que a gente está fazendo agora com a máquina Z15 é permitindo ao cliente estender esse dado que está criptografado para as plataformas externas ao mainframe. E por que isso é tão importante? Porque os clientes, apesar de manterem a principal base no mainframe, eles rodam uma série de aplicações fora do mainframe. E se eles levam essa informação que está no mainframe para fora sem criptografar, de certa forma você está expondo esse dado. Então, com base nos feedbacks dos nossos clientes, a gente tomou a decisão de criar a inovação e agora disponibilizar esse dado, mesmo quando ele sai do mainframe, sai criptografado. E aí, obviamente, a gente aproveitou para já dar um passo a mais e criar o que a gente chama de Data Privacy Passport, que permite ao nosso cliente, além de levar o dado, está lá na outra plataforma, mas por alguma razão, seja por conta de um ataque cibernético ou porque algum cliente quer que se apague um registro dele, e as empresas hoje têm que seguir esse tipo de regulamentação por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente consegue, para um determinado registro, mexer numa chave e apagar esse registro em todas as plataformas. não só no mainframe, mas apagar também, ou para a plataforma da nuvem, ou para a plataforma x86, para onde esse dado pode ter sido transportado. E isso atende às exigências da nova regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês veem as empresas se preocupando, ou se movimentando para ficarem em conformidade com o que pede a nova lei? Eu vejo todas as empresas se preocupando, é uma preocupação do cidadão e é uma preocupação das empresas. A gente vê esse debate hoje na mídia, por conta de tantos eventos de vazamento de dados que têm ocorrido ao longo dos últimos anos, e dentro dos nossos clientes, que têm a preocupação com a imagem e com a regulamentação. O curioso é que o nosso cliente não está preocupado em tomar essas medidas apenas pela regulamentação. A regulamentação apenas reforça. O nosso cliente está preocupado com a imagem e com a perda que um vazamento pode trazer para eles. E por conta disso, eles estão se antecipando. E a regulamentação ajuda a ver um enforcement, um reforço dentro das estruturas desses clientes.